Vamos para medidas de comprimento, área e volume. A medida de comprimento, temos o quilômetro, que equivale a mil metros, é uma medida muito usada. As medidas em verde são as mais usadas e essas vermelhas são as principais. Inclusive o metro é a unidade usada no SI, ou seja, sistema internacional. Apesar de, por exemplo, na Inglaterra, usam-se muito milhas, mas a unidade, todo mundo sabe, usar é metros. Então a metro, todo mundo, estendeu-se pelo mundo todo, as pessoas podem usar outras medidas, podem, como o côvado, que é daqui até aqui, o pé, a polegada, que é muito usada em questão de televisão. Enfim, mas aqui no sistema internacional é o metro. E seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do metro são o decâmetro, que equivale a 10 metros, o hectômetro, que equivale a 100 metros, e o quilômetro, que equivale a mil metros. Então, gente, todos esses nomezinhos aqui, do lado desses nomes, são as siglas. Ou seja, elas são reduzidas. Quando você vai falar, escrever, por exemplo, numa figura, você vai escrever, muitas vezes, 100 metros, quando você vai fazer uma figura. Você vai dizer, ah, quer dizer isso daqui para cá é 100 metros. Você pode escrever também 100 m, a pessoa vai entender. Esses m e b são os mais usados pela gente. E temos os submúltiplos, como eu já falei, que são o decímetro, que equivale a 0,1 parte do metro, o centímetro, que equivale a 0,01 parte do metro, e o milímetro, que equivale a 0,001 parte do metro. Tá, Daniel? E como é que faz para transformar uma para outra? É simples, você só vai pegar uma, e se você for transformar por uma maior, você vai dividir por 10. Ou seja, eu tenho 100 metros. Quantos decâmetros são? Aí eu vou procurar decâmetro, o decâmetro está aqui acima, né? Um acima. Então, 100 metros equivale, 100 dividido por 10 dá 10. Então, 100 metros equivale a 10 decâmetros. A mesma coisa, e eu quero saber quantos quilômetros são 100 metros. Aí eu pego. Eu pego e conto, né? Com o passar do tempo, você vai sabendo direitinho, você vai fazendo isso já de cabeça. Como vai ser que tem 3, é a terceira, 1, 2, 3 é o terceiro múltiplo. Então, eu divido por mil, porque 3 unidades, 3 zeros. Então, 100 metros, a gente tem 2 zeros. E como a gente sabe que tem que dividir por mil, então são 3 zeros. Então, a gente vai cortar 2 zeros, vai sobrar um zero. Então, vai ficar 100 metros, é a mesma coisa que 0,1 quilômetro. E se for para baixo, ou se você tem uma unidade aqui e quer transformar em uma menor, você vai multiplicar. Por exemplo, 1 metro equivale a 10 decímetros, que é a mesma coisa que 1 metro equivale a 10 decímetros. E 1 metro também equivale a 10 decímetros, 100 centímetros, 1000 milímetros. 1 metro, 0,1 decâmetro, 0,01 quilômetro e por diante. Ah, Daniel, e se eu quiser transformar quilômetro em centímetro? Quando eu abaixo a escala, multiplico. Então, vamos multiplicar por 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil. Então, eu vou pegar, se é 1 quilômetro, equivale a 100 mil milímetros. Se for 2 quilômetros, 20 quilômetros e aí por diante, tá? 2 quilômetros, 200 mil centímetros e aí por diante. Vamos ter todas essas unidades aqui ao quadrado, tá? Metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado. E por cada uma que você quiser transformar uma em outra, que tiver logo vizinhas, você, em vez de multiplicar ou dividir por 10, você vai multiplicar ou dividir por 100. Por exemplo, 1 metro quadrado equivale a 0,01 decâmetro. Ou, eu posso dizer também que 1 metro quadrado equivale a 100 decímetros quadrados. Então, a unidade vai ser de, você vai multiplicar por 100 ou dividir por 100. De cada um, aqui. Se você quiser de metro para decâmetro, você divide por 100. Se for para hectômetro, você vai, se decâmetro para hectômetro, você divide por 100. Se for de duas unidades de distância, como por exemplo, metro e hectômetro, você vai dividir por 100 vezes 100, 10 mil por 10 mil. E se for por quilômetro quadrado, você vai acrescentar mais de dois zeros, que vai ser 1 milhão. Então, 1 milhão de metros quadrados equivale a 1 quilômetro quadrado. E temos, por último, a questão de volume, que é metido em unidade cúbica. O que é volume? Eu já falei da questão da esfera. A esfera é um objeto em 3D. E o círculo é um objeto plano, em 2D, tem duas dimensões. A mesma coisa aqui temos a questão cúbica. Temos o quadrado, o quadrado é um quadrado plano. É uma forma quadrangular plana. Só tem duas dimensões. Se eu quiser transformar ela em uma figura tridimensional espacial, esse quadrado não vai ser mais chamado de quadrado, vai ser chamado de cubo. Um exemplo de um cubo é um dado. Um dado é um cubo. Agora, se eu pegar só uma face do dado, é um quadrado, porque ele é plano. A face é plana do quadrado. Mas se eu levar em consideração todo o objeto, que é tridimensional, vai ser cúbico. Então, temos quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, quilômetros cúbicos, metros cúbicos. Inclusive, você pode ver aí na parte da sua casa, quando você vai ver a questão lá da água, no hidrômetro, lá tem a medida em metros cúbicos também. E, em vez de você ser por cem ou por dez, vai ser por mil. Cada unidade vai ser por mil. Por exemplo, um metro cúbico equivale a um decímetro. Um metro cúbico equivale a mil decímetros cúbicos. Ou cem ou mil decâmetros cúbicos equivale a um metro cúbico. Então, na escala de volume, cada unidade que você quiser trocar, você vai ter que multiplicar por mil. E se for em vizinhas, se for duas de distância, vai ter que você multiplicar por um milhão. E se for três de distância, com um quilômetro e metro cúbico, você vai ter que multiplicar por um bilhão. Ok? Vamos para a capacidade de massa. Capacidade, que é outra medida também de volume. Pode ser medida para você ver a questão do líquido ou gás. Tem o litro, que é no SI. Aí temos os múltiplos e submúltiplos, que é o decalitro, hectolitro e quililitro, que equivale a mil litros. Segue a mesma questão, esses prefixos, quilo, hecto, deca, dec, cent, mili, é universal. Qualquer medida que você tenha isso e mais radical da palavra, que no caso radical aqui está sendo o litro, você já sabe que é ou dez vezes mais, ou dez vezes menos, ou cem vezes mais, ou cem vezes menos, cent. Ou mili, que é mil vezes menos, ou quilo, que é mil vezes mais. Ou dependendo de qual se for área, a gente viu que vai multiplicar cem para cada, ou o volume mil para cada. Ok, mililitro é muito usado, e o litro, e às vezes o quilolitro, para grandes volumes. E temos também a questão de massa. O que é massa? Massa é para você medir a quantidade de matéria em um corpo. Temos a unidade central, é o grama, mas no SI, a unidade reconhecida internacionalmente é o quilograma. Aí nós temos todos esses que são submúltiplos do quilograma. Do quilograma, ele tem hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Só que para facilitar a vida da gente, a medida central vai ser o grama. E segue a mesma lógica do outro. Um decagrama equivale a dez gramas, um hectograma é cem gramas, um quilograma é mil gramas. Decigrama é 0,1 gramas, centigrama é 0,01 gramas, e miligrama é 0,001 gramas. Ou seja, mil miligramas equivale a um grama, e mil gramas equivale a um quilograma. Então, segue a regrinha também de você, se quiser aumentar, se você for subir a escala, divide por dez, se for descer a escala, multiplica por dez. A mesma coisa é a questão da capacidade. Bom, nesta aula aprendemos as curvas abertas e fechadas. abertas são finitas, fechadas são infinitas. Tem a questão de simples, que quando não se cruzam, e não simples quando elas se cruzam. Ponto, que é um ponto. Reta, que é um conjunto de pontos, e é traçada geralmente entre dois pontos fixos, você traça uma reta. E temos o plano, que é um conjunto infinito de pontos de uma região, a gente pode assim dizer. Aí temos a reta, que é infinita. O segmento de reta, que é um pedaço da reta, finito. Está aqui, daqui para cá é um segmento de reta, por exemplo. Se eu traçar aqui. E temos a semirreta, que é finito de um lado e infinito do outro. O perímetro, que é a soma de todos os lados, e a gente viu inclusive também da esfera, da questão da circunferência, que inclusive é, o perímetro é dois, pi, vezes r. Aprendemos sobre a área, e a questão de como ela é medida, de, geralmente, que cada figura tem uma fórmula diferente, perímetro, perímetro se somar todos os lados. Pronto, achou perímetro. Área não, cada uma tem sua forma específica. O triângulo mesmo é você, base vezes altura, dividido por dois. Já o quadrado é você, lado ao quadrado. E aí, e o círculo é pi r ao quadrado. E vindo também de comprimento, que tem como base central um metro. Área, que tem como base central um metro quadrado. Volume, que é o metro cúbico. Inclusive, um decímetro cúbico equivale a um litro, tá? É a mesma coisa. Ou seja, mil litros equivalem a um metro cúbico. Um metro cúbico é mil litros. Vimos a questão de capacidade, que é em litros. E a questão da massa, que é em gramas. E a unidade desse e quilograma. Sendo que, só para você ter uma ideia, o comprimento é a medida linear unidirecional, tá? Só vai em direção. Área, está você levando em conta dois eixos, duas direções. E volume é tridimensional em três dimensões, que é área vezes altura. E nossas referências mais aqui, é o caderno futuro de matemática do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.